Beleza, estamos aqui no município de Brusque, ó Peguei uma avenida aqui, ó, no centro Vamos ver o nome dela? Rua Felipe Schmid, ó, Felipe Schmid, essa aqui Vamos dar um giro aí Brusque, Santa Catarina Fim de semana, né? Sábado Dia 24, né? 24 de fevereiro de 2018 Filipe Schmid, foi um governador de cidade de Santa Catarina, lá na época de 1900 e pouco Fim de junho Fim de junho Olha só isso Olha só isso Para frente, para frente é centro Estamos na avenida Felipe Schmidt Vamos ver o que vai dar Aqui o centrão, o centrão do município de Brusca Tem uma igreja alemã Aqui no lado direito Luterana Lá na frente é a ponte, a cabeceira da ponte É aquela estátua ali, é do Brusca Carlos Renu Ah, Carlos Renu Esse ali, olha aí Aqui o centrão É tão de Brusca, Brusca Mais um pouquinho Vem aí, papá E aí, o que vai dar E aí, oi, oi E aí, oi Essa aqui é a Alexandre Anatácio Gervani E aquela que corta de frente ali é Rodrigo Alves Essa da frente aí Gervanete E aí, oi, oi, oi Oi, 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 oi Só um pouquinho de Brusca aí Só um pouquinho de Brusca aí Valeu Fui Obrigado